O terceiro catarinense a entrar em campo pela Série B será o Criciúma e pela frente mais um adversário do G4, agora o líder. A vitória sobre o Grêmio por 2 a 0 na última rodada deu ainda mais confiança ao Criciúma. Um triunfo que convenceu e agradou ao torcedor. Crescendo no momento certo, todo mundo aparecendo, como eu disse, quando o coletivo vai bem, evidencia os individuais. Na nona posição com 37 pontos e ainda mais perto da meta de 2022 de permanecer na Série B do Brasileiro, o Criciúma irá para mais um duelo com o adversário da parte de cima da tabela. Na verdade, esse é o que ocupa a posição mais alta. O líder cruzeiro, a Raposa, tem 58 pontos e está invicta a 10 jovens. A gente sabe que o acesso, o título que a gente está indo em busca não tem nada confirmado ainda. A missão do Criciúma pode não ser fácil. Parar o líder no Mineirão, lugar onde o cruzeiro ainda não perdeu. Em 13 jogos tem 12 vitórias e um empate. Mas não é por isso que o time catarinense irá com outro pensamento a não ser a vitória, já que os três pontos podem colocar o Criciúma ainda mais perto dos 45. O duelo será no domingo, às 4 horas da tarde, em Minas Gerais. Será que vem mais um creme do Tigre sobre os primeiros colocados?